Oi gente, voltei! Dessa vez vou fazer gelatina recheada sabor 4 leites. Eu vou usar 200 ml de leite de coco, 200 ml de leite integral, 1 caixinha de leite condensado, 4 colheres de leite em pó, 2 gelatinas sem sabor e 2 gelatinas sabor framboesa. Aproveitando vou mandar um beijo para os dois filhos da Jo Silva, o Henrique e o Pedro. Beijos! Vou começar hidratando os dois pacotinhos de gelatina sem sabor, tá? Agora eu vou pegar aqui e vou colocar uma colher de açúcar, mistura, vou misturar aqui. Eu gosto sempre de dissolver a gelatina em color com uma colher de açúcar, tá gente? Para não empelotar. Agora eu vou colocar aqui meia xícara de água em temperatura ambiente, tá? E vou misturar aqui para hidratar. Misturei bem aqui, tá? Ela fica assim, ó. Agora eu vou deixar aqui hidratando. Vou pegar o copo do liquidificador, vou colocar o vidro de leite de coco, vou colocar os 200 ml de leite integral, as 4 colheres de leite em pó e uma caixinha de leite condensado. Pronto! Agora eu vou bater. Bati aqui por dois minutinhos. Agora eu vou pegar a minha gelatina, ela fica assim, tá gente? Ó. Desse jeito. Vou levar no micro-ondas para dissolver por 30 segundos, tá? Depois de 30 segundos no micro-ondas, tá gente? Ele fica assim, tá? Ela fica bem líquida. Agora eu vou pegar e vou misturar aqui e vou bater por mais um minutinho, tá? Pronto! Agora eu vou pegar, vou colocar aqui nessa forma. Eu untei com óleo, tá gente? A forma tem que tá bem untada com óleo, tá? Se vocês não tiverem a forma de plástico, vocês podem estar fazendo em uma forma de alumínio também, tá? É só untar bem a forma, tá bom? Agora eu vou levar na geladeira, vou esperar endurecer. Quando tiver durinha, eu volto para fazer a segunda parte. Agora eu vou fazer a segunda parte. Eu vou pegar aqui a minha gelatina de framboesa, vou colocar as duas aqui na água, em 500 ml de água quente, tá gente? Vou dissolver as duas aqui, em 500 ml de água quente. E vou misturar bem aqui. Dissolvi bem aqui. Vocês podem estar fazendo, gente, essa segunda parte com a gelatina do sabor que vocês quiserem, tá? Se quiser fazer de limão, se quiser fazer de abacaxi, é o sabor da preferência de vocês, tá? Eu tô fazendo aqui de framboesa. Agora eu vou reservar aqui e vou esperar esfriar, tá? Minha gelatina já esfriou bem. Agora eu vou pegar e vou fazer isso, tá gente? Já endureceu, ó. Abaixa mais um pouquinho, amor, pra eles verem. Olha só. Aí eu vou abrir assim, ó, até o fundo e vou colocando a gelatina, tá? Abre bem até o fundo, tá? Pra gelatina entrar pra baixo da forma também, viu? É só fazer isso. Vai fazendo de todos os lados, fazendo a mesma coisa, tá? Depois que colocou de todos os lados, vocês pegam e abrem o meio também, tá? Pra colocar no meio também. Esse barulho, gente, que vocês estão ouvindo, é o barulho de uma moto que passa aqui na avenida onde eu moro, tá? Olha só. Coloca bem, tá? De todos os lados. Já coloquei em todo lado, tá vendo? Agora eu vou só colocar o restante aqui por cima, tá bom? E vou levar na geladeira novamente pra endurecer. Depois eu volto pra mostrar pra vocês o resultado. Minha gelatina já tá durinha, no ponto certo de desenformar. Ela já fica soltando, tá, gente? Eu vou fazer assim, ó, pegar aqui com a colher pra vocês verem que ela já fica soltando, ó. Tá vendo? Agora eu vou desenformar aqui. Olha só, gente, que fácil de desenformar. Já solta com a maior facilidade da forma. Olha só. Vou partir aqui um pedaço pra vocês verem. Olha só, gente. Olha só, gente. Olha só. Vou colocar aqui um prato. Olha só, gente. Como fica. Que delícia. Que delícia. Que delícia, gente. Fica muito deliciosa. Muito saborosa essa gelatina 4 leites. Muito gostosa mesmo. Bom demais. Se vocês gostarem do vídeo, vocês não esquece de dar um joinha e se inscrever no meu canal. E não esquece de ativar o sininho pra receber as notificações de cada vídeo que eu colocar. E compartilhar também, tá, gente? Tchau. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri